Há dias em que fico triste É sofrimento, é saudade, é saudade de você Do jardim é uma rosa, prontinha pra segurir Tens a pureza e aroma, de um lindo alvorecer Meu coração salte tanto, fica feliz e vibrando Bate forte e delirando, no instante em que te vê Do jardim é uma rosa, prontinha pra segurir Tens a pureza e aroma, de um lindo alvorecer Meu coração salte tanto, fica feliz e vibrando Bate forte e delirando, no instante em que te vê Do jardim é uma rosa, prontinha pra segurir Tens a pureza e aroma, de um lindo alvorecer Meu coração salte tanto, fica feliz e vibrando Bate forte e delirando, no instante em que te vê 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 Obrigado.